Olha Seu irmão avisou Pro meu coração E tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o ave navio caía perfeito Como é que acontece o rapaz aqui? E se você quiser o rapaz aqui? Vai! Travei a roupa de cama Mas o infinito cheiro Tá estranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Foi no supermercado Comprar o beijado O meu acabou Mas o material de limpeza Limpa o sujeito E não limpa o amor Travei a roupa de cama Mas o infinito cheiro Tá estranhado em mim De geral na casa toda Mas do coração esqueci Foi no supermercado Comprar o beijado O meu acabou Mas o material de limpeza Limpa o sujeito E não limpa o amor O meu acabou O meu acabou E tava passando E tava passando Só de visita Que o lance ia ser passageiro Não tem uma roupa E o cairia perfeito Pra mim Travei a roupa de cama Mas do coração esqueci Mas do coração esqueci Foi no supermercado Comprar o beijado O meu acabou Mas o material de limpeza Limpa o sujeito E não limpa o amor E não limpa o amor E não limpa o amor E não limpa o amor